Pois é, Tatu, a Polícia Militar da 2ª Companhia da Polícia de Iporã acabou realizando a recuperação de dois veículos, um carro e uma motocicleta. Um deles foi recuperado na área rural. A Polícia Militar, através do telefone 190, acabou sendo acionado. Segundo os moradores, próximo a uma propriedade, um sítio, acabaram ligando para a polícia informando que na região havia uma motocicleta em estado de abandono. Uma equipe da Polícia Militar foi para o local, conseguiu localizar a mesma e constatar que ela era furtada. Uma ligação para a Polícia Militar em Iporã afirmava que havia uma motocicleta em estado de abandono na área rural de Iporã. A equipe deslocou até próximo a Nova Santa Helena, onde estava a localização, e encontrou essa motocicleta abandonada na área rural. E aí, fazendo a checagem dos números identificadores, relatou-se ali que a motocicleta estava com alerta de furto ou roubo. Foi encaminhada para a delegacia para fazer o recolhimento e a possível devolução desse bem para o proprietário. A outra recuperação aconteceu também na área rural, desta vez a PM de Francisco Alves, que atendeu. Durante busca perto de um sítio em Iporã, os policiais encontraram um Voyage, o qual havia sido furtado no centro da cidade cerca de três horas antes. Nas duas situações, ninguém foi preso. Moto e carro foram entregues na delegacia de Iporã. Pegou uma solicitação em Francisco Alves, informando a Polícia Militar do destacamento de lá, que em Iporã havia cometido um furto de um veículo na área urbana de Iporã. A equipe de Francisco Alves deslocou até Iporã e em conjunto com a equipe de Iporã foram até o local onde o veículo realmente havia sido subtraído. Contudo, minutos depois, as equipes conseguiram localizar esse veículo abandonado em uma outra rua. Então ele foi encaminhado à delegacia também para fazer os trâmites cabíveis e devolver esse veículo posteriormente ao dono. Com os dois casos, tenente, nenhum suspeito foi localizado ou preso? Não, negativo. Nenhum suspeito, nenhuma câmera de vigilância. Infelizmente, não conseguimos identificar os autores. Aí cabe a Polícia Civil, talvez, fazer uma investigação e tentar identificar algum sinal que vai mostrar quem foram os autores desses furtos.